Vila Nova de Gaia regressou a 1518. A praça recém-inaugurada acolheu a recriação histórica da entrega do foral. Tem em si mesmo um duplo significado. O significado de evocarmos 500 anos daquilo que nos marca como gente de uma terra. Como gente que sente as suas origens e a sua identidade. Mas ao mesmo tempo de nos evocarmos a nós próprios como uma terra que tem futuro. Com a participação de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, de vários membros da Variação e da restante comunidade caiense, a recriação histórica fechou no passado dia 30 de junho as comemorações dos 500 anos do foral Manuelino, que tiveram início no final de janeiro. A Câmara Municipal Obrigado.